Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo galera, tô de volta aqui no meu canal de novo galera E vou estar trazendo um vídeo aqui de Marvel Futurified Galera, eu vou estar jogando aqui umas missões com os guardiões da galáxia aqui Baixar um pouco o som E eu vou estar jogando com esse grupo aqui, tem Onda Stringer, Gamora e Rocket Raccoon E já dá pra me pegar o jaqueta amarelo Bem, eu vou estar jogando com esse grupo aqui Deixa eu ver se dá pra me evoluir em alguma coisa, não, não dá Então vamos fazer uma remissão aqui Cadê ele? Tô no capítulo 3 mano Só que meu senhor das estrelas já tá 5 estrelas já vermelhas Já tá nisso, 45 Vou batalhar aí contra o Duande Verde Galera, eu vou pedir logo pra você deixar o seu like aí Caso você goste E é isso aí, comente aí Caso vocês queiram mais vídeos sobre Marvel Futurified Tá fazendo muitos jogos aí Beleza, véi Deixa eu abaixar um pouco aqui, tá muito alto Nossa senhora das estrelas é muito forte mano Nível 55 contra esses caras aqui Eu habilitei o poder do Orbe Que é esse poder aqui, calma aí Esse poder aqui é muito bom Ele é tipo, ele é uma joia do infinito Nossa senhora tem um falto como Ele é tipo uma joia do infinito Não, ele é uma joia do infinito É o Orbe E apareceu nos guardiões da galáxia 1 Taca um poder aqui ó É muito forte Eita porra Brincar um pouco aqui com a Gamora Vamos ver quem eu vou enfrentar Duende Verde Ok Vem Gamora Caraca mano, é muito forte também Nossa já era Caramba, também é forte pra garanã E New Rock Rock de rinco Beleza Hum, qualquer jeito de botar com ele Hum, vai Hum Vamos pegar isso aqui Mano, eu vou vir aqui na arena Joguei em equipe Vou botar aqui Starlott Tudo aqui que a gente vai achar aqui Ó, entrou e vamos ver quem vai dar aqui Eita Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, já era, já era Tamo podido Orbe Caramba, já era, já era Tá com uma bomba aí, já era Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu Já era Caramba, esse bicho está muito fraco Destrultou O povo quer em terceiro lugar Não do cara Dumbo Não é essa ideia, maluco Eu já usei ele, eu tenho que chegar até 100% Mas vamos lá, batalha temporária aqui Vamos batalhar contra alguém aqui Maravilha da Galáxia vs alguém aqui Como eu vei Hum, não, tem muito fraco Pra alguém mais forte Hum, esse aqui pode ser Doutor Estranho Barão Barão Mordo E Coulson Vamos lutar Agora vai demorar pra caramba Pra mim Ganhar a biometria do Senhor das Estrelas Pra colocar ele Na Como é? Seis estrelas Já tem que colocar seis estrelas em mim Tamo podido Orbe Maldito Caramba Não, não Ah, matou, velho Que isso? Roubo Nossa, tá muito forte O Doutor Estranho dele Ah, como é que eu Ah, ele tá paralisando Ele paralisou os meus bonecos Como é que pode isso, cara? Ah não Roubo 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 Mano, mano Mano, eu ainda não peguei o Doutor Estranho Mas ainda vou pegar ele Fazendo emissão Zeca Talvez aí na próxima No próximo episódio Aí Mano, eu vou Acab... Eu vou upar Um dos personagens aqui Tá muito fraco Vamos ver Vamos ver Vamos ver o Mesh dele aqui Ronan, o acusador Um no V, cadê? Habilidade Preciso, quero melhorar as habilidades aqui do Star Lord Melhorar 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 esse aqui também Melhorar esse aqui também Melhorar mais o poder do Orb Vamos botar nível 4 Poder do Orb Ok Melhorar esse aqui também Melhorar esse aqui também Ok Bom, o poder do Orb tá nível 4 Mano, eu vou colocar esse Ronan aqui Pra ver como é que ele funciona Bater o nível do Rock Vamos ver uma missão aqui Melhorar essa daqui Agente 13 Bio mesmo Mano, eu acho que esse cara aqui É o Demolidor, cara Coloca uma droga Eu não sei, cara O nome desse cara Acho que é o Demolidor mesmo É, ele deve ser o Demolidor Falando do poder do Orb Não, com até muita pelonca Vamos ver aqui o Ronan Olha, ele também é forte Interessante Caraca, eu sou martelada Tá, bota o Demolidor de novo Vamos pular Beleza, vamos ver se eu poder doar Tá, bota o Demolidor de novo Acabou com o Demolidor de novo Acabou com o Demolidor de novo Muito forte Eu vou me recrutar ela, beleza, talk to strange, esse cara aqui é muito forte também, O que quer é nível 1, tá bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixe seu like aí e apoie aí o canal galera, Que nós estamos quase a 200 inscritos aí, e se você quiser mais vídeos aí sobre Marvel Futurify é só deixar nos comentários, Talvez o próximo, pode ser fazendo um, né, a missão épica do Doutor Estranho, que eu vou liberar ele ainda, Então essa é a opção, se você curtiu deixe seu like, e é lá, pessoal, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho